Vila Cubista, Olhão Arquitetura Modernista, Faro De 1955, este edifício do arquiteto Manuel Gomes da Costa apresenta-se claramente modernista, mas com uma forte consciência regional. O edifício Gago Rosa, em Faro, é um dos muitos casos em que o arquiteto Gomes da Costa soube articular a linguagem modernista com o antigo modo local de construir. No pós-guerra, quando em Lisboa e no Porto perdurava ainda o gosto por uma arquitetura historicista, no Algarve, particularmente em Faro, a arquitetura modernista vingava sem grandes problemas. Por razões históricas e geográficas, durante séculos, o Algarve foi uma região tão isolada como traz os montes. Grande parte das carências da maioria das suas populações tiveram, aliás, a ver com esse afastamento dos centros econômicos e políticos. Mas foi também esse isolamento que permitiu a preservação orgânica da tradição islâmica, que facilitou a transição para uma modernidade arquitetónica a que as principais zonas metropolitanas resistiam. Terá sido a paisagem urbana do Algarve e de Faro em particular a mais original do país nos anos 50 e 60 do século XX? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Vá 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 Legenda Adriana Zanotto